Música Salve, salve Ah, eu sei que... Ah, eu decidi quem começa, né? E comentou outra coisa, para antes de gravar, foi essa Tem esse cara aqui Não, mas você não pode falar das perguntas que é isso A gente tem que fingir que a gente não leu Eu começo a gravar Ah, não começou a gravar, então? Vamos lá, agora vai começar, vamos lá Música E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Castro Eu sou o Marcos Castro Exatamente, só que é o contrário Matheus Castro e você? Vem Música de abertura Tem música de ver Matheus Castro e você Matheus Castro Matheus Castro Matheus Castro Matheus Castro Vem Primeira pergunta, Matheus Primeira pergunta Nossa, o cabelão? Dá, se quiser O problema era o cavaquinho É Wallace Santos Quantas pessoas você conhece que tem uma TechPix? Ninguém Você? Conheço o João Kleber Ó, apitou ali o celular Ah, não TechPix Por que o Sonic é azul? Quem é? O Gustavo Fioche Nunes Por que o Sonic é azul? Porque a cega é azul Sabe por quê? O Sonic é azul porque ele é um avatar Bruno Correa A lua é redonda, redonda como um tamanco Se você não gosta de chocolate Por que roubou minha bicicleta azul? Veja o azul em evidência O azul, gente É o 42 das cores O azul responde todas as cores Todas as respostas Todas as raças Todos os credos do universo Carlos Drummond de Andrade Pode procurar nos Lusíadas Azul Isso não é uma propaganda Tá bom? Então vamos falar um pouquinho Webjet Gol Claro E não, claro não é violão É Tan Dolly Só pra o pessoal não achar Que a gente tá falando muito azul TechPix Airlines Um Joshi com violão Foi aleatório essa marca Que eu falei, hein? Um Joshi com violão Alex Francisco Quantos jogos você zerou? Um Zerei FIFA Ah, e Pitfall Cara, o Matthew zerou, sério Mais de 15 Sério Ele zerou muito o jogo, cara Eu lembro, cara Eu lembro que ele tinha um Mega Drive E ele zerou vários jogos Cara, ele zerou o Sonic Ele zerou o outro Sonic Que é o 2 O Sonic é verde, cara Isso aqui é muito maneiro O Sonic é verde Cara, eu achei todos os personagens Certo Mortal Kombat Cara, eu achei que era um cara Que tinha bumerangue Cara, muito louco, cara Ligou no alocador E falou que não acreditava em mim Cara, mas é verdade Era o jogo do Mickey Os três Caraca, cara Pra acreditar nesse momento Nerd Sempre é um momento nerd Mas... Momento, momento Marcos, quanto você pega no supino? Não tem essa pergunta aí Cadeira extensora Ou mesa flexora? Não tem Pô, claro Fica a dica pra gente ser o seguinte Aí, ó Pega o violão aqui, ó 2kg aí Pô, não demorou Vamos pegar Mais um skil Valeu pra você É, ó Na verdade, o Bruno Mazeu imitando o Alexandre Frota, né Até a minha atletação, né O Bruno Mazeu aí Imitando o Alexandre Frota, né Daqui a pouco vai imitar o Marcos Katz Imitando o Bruno Mazeu Imitando o Alexandre Frota Aí vai ter um cara Que vai imitar o Tiric Imitando o Marcos Katz Imitando o Alexandre Frota Imitando o Alexandre Frota Aí começa a mudar a ordem Aí fica a coisa Fica perdendo, né Nayara Stelmak pergunta Marcos Como posso impressionar Meu namorado nerd Que mora longe? Essa eu deixo pra você Tá Indo pra perto dele Ivan Barone pergunta Ivan Barone Grande Pé das Nerds Ivan Barone do Pé das Nerds Cego é Pé das Nerds No ICQ Vocês estão em um barco Dentro de um tanque Cheio de água E com uma âncora dentro Se jogarem a âncora Pra fora do barco Abra um parênteses Levando em conta Que há corrente suficiente Para a âncora Chegar até o fundo do tanque O nível da água No tanque Sobe ou desce Cara, caguei Danilo Guedes Danilo? Eu queria saber Em que momento da sua vida Você percebeu Que tinha talento pra cantar? Que foi? Diminui Quando percebi Que eu tinha talento pra cantar Quando Eu fui no karaokê E não me vai a água E você cantou Viva! Eu vou falar que foi essa música Só pra você calar a boca aí Pra responder pra próxima pergunta João Vitor Ramos Hum Por que o Sega Saturno Não fez tanto sucesso Quanto outros videogames antigos? Ele era de outro mundo Eu vou responder essa série Ah, tá É Então o Japão fez Mas por que ele não fez sucesso? Mas por que ele não fez sucesso? O que ele estava fazendo mesmo? Não lembro Vem 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 Ah, tá, tá, tá Gabriel Maniezo Marcos Lhe conheço? Não, não me conheces A foto tá preta Não dá pra ver Se você conhece ele Eu vou ter que fazer a pergunta Daqueles caras que perguntam 20 mil perguntas Quem foi dessa vez Pra eu cantar a música pra ele A música do Ah É o Levi Ok É O Kyler Ok Levi, você bota muita pergunta Você deveria botar menos perguntas E eu só sei Me marco um pergunta Seu filho Pergunta Na Aruto Versão Com cedilha Pagode É polêmico Polêmico? O que é isso? Polêmico Tem polêm Polenguinho João Vitor De Faria Gonçalves Só tem pergunta Desse Levi Rocai Aqui? Não, na verdade não Tem umas outras também Mas é a sua É A graça é que ele fala Desse Levi Mas faz igual É o cara Se nenhum produto Acme Que o Coyote usa Funciona Porque ele não processa Acme Porque os processos Com a Acme Também não funcionam Se você pudesse ser Um personagem de jogo Qual você seria? Posso responder essa? Pode Eu seria o bastão Da direita do Pome Termo que não é uma pergunta É uma afirmação Nesse mesmo cara De novo Ver se joga CS Não jogam Você não tem o direito De falar essas coisas assim É uma acusação muito grave Você não tem o direito De afirmar Essas afirmações Com tamanha certeza Isso é muito grave Não podei-vos Afirmar-vos Desta forma Isto é Calúnia e difamação Difamação e calúnia Difamadores Calumniadores Falo mesmo Falo mesmo Sério Minha revolta Cara Sério Não cara Sério Vou jogar CS Tchau Gabriel Cordeiro Marinho O que levou você Para você Para mim Você a fazer vlog Seria porque tu não faz nada da vida? Cara Eu achei essa pergunta muito ofensiva Mas como é verdade Eu não vou ficar ofendido Por que o Matheus não faz vlogs também? Seria porque ele faz alguma coisa na vida? Tá Não Minha gata não faz nada da vida Ela pode fazer vlog Vocês querem vlogar a Rebeca? Saúde é o que interessa O resto não tem presa? Não tem presa? É o que ele escreveu Não tem presa? Saúde não tem O que interessa? Ah tem aqui Uma agência de publicidade Necessita Quem é? É do Levi de novo Uma agência de publicidade Necessita de dois rapazes e três moças Para fazer um comercial para a TV Dispondo de quatro rapazes e cinco moças Cara Ele copiou e colou isso aqui Cara E não Esse aqui É porque Tá bem escrito Tá bem escrito Isso não foi ele Se não desceria Não foi ele Não foi ele Uma agência de publicidade Necessita de dois rapazes Tá, mas repetindo a pergunta Dispondo de quatro rapazes e cinco moças Quantas opções tem a agência para formar o grupo necessário? Deixa eu ver Uma agência de publicidade Se dois rapazes e três moças vai fazer um comercial para a TV Dispondo de quatro rapazes e cinco moças Quantas opções a agência tem para formar o grupo necessário? Imaginando que esse grupo não tem ordem definida Nós podemos dizer então que vai ser Combinação de cinco, três a três Vezes combinação de quatro, dois a dois E aí você faça as contas Você já jogou contra? Já A favor também Porque a terra é redonda? Porque a terra é redonda? A pergunta é o quê? Porque a terra é redonda? A pergunta é isso? É Porque o porquê está separado? Porque o porquê está junto, né? Se o porquê estivesse separado seria Porque a terra é redonda? Mas como o porquê está junto Porque a terra é redonda? Talvez Se eu soubesse o início da pergunta Deve ser por isso Deve ser por isso, cara Horácio Macedo Marcos, me dá dicas para conquistar mulheres? Sim, é o seguinte Primeiro você tem que encontrar um lugar Tipo um terreno onde tem mulheres Aí você tem o quê? Que formar um exército Uma vez formado um exército Você tem que declarar guerra a esse território Uma vez declarado guerra Você precisa vencer a guerra Depois que você venceu a guerra Você terá conquistado esse território E, portanto, toda a população E espero que seja em sua maioria mulheres Logo, você terá conquistado várias mulheres Aprendi no Warcraft Ai, ai, será As I wish Melhor Se é uma missão impossível achar a pergunta boa É isso? Tá, tá muito difícil Entendeu? Ai O Alas Santos A música do chefão no vídeo A Lenda do Herói fase 1 Foi você que criou? Sim Foi ele Não, eu baixei no Mega Upload Mas como acabou o Mega Upload Ninguém vai descobrir É, ninguém vai ver esse vídeo como testemunho No contrário Deram a sopa Eu peguei Mateus, essas perguntas não estão boas, cara Sério Não, não, peraí, cara Tem umas perguntas Deixa eu procurar aqui Com certeza deve ter pergunta boa Peraí Ah, tem uma aqui, ó Do Jeffrey de Souza Jeffrey de Souza Mateus, sua camisa é muito boa É muito bonita Obrigado, Jeffrey Tem pra vender? Tem, Jeffrey Tem pra vender Olha, nem inventei essa pergunta Tá aqui, ó Jeffrey de Souza É, de Memphis A gente escreveu aí que é de Memphis? Não, o nome dele é Jeffrey de Souza de Memphis Tá aqui Mateus, sua camisa é linda Quanto custa? 35,90 Onde? Acessando o link aqui embaixo Camisas.marcoscastro.com.br Tem outra pergunta aqui Wilson de Souza de Memphis Também de Memphis Família de Memphis Tá aqui fazendo sucesso Representando Representando Marcos, tem outras camisas Tão lindas quanto essa do Mateus? Olha, tem também No site lá Você pode procurar Agilde-nos Compre a camisa O que você está perdendo Venha já e concorra Ao quê? A possibilidade de pagar Uma camisa Tem Ok, outra pergunta Do Stanley Abdullah De Memphis Ele falando aqui Marcos Por que você não dá avisos? Momento de avisos? Tá aí Boa ideia Momento de avisos Vamos dar avisos Avisar avisos Porque é o momento do... Do aviso Do aviso Quem avisa Amigo é Fala aí O que vai rolar? Onde a gente vai estar? Ah... Rio de Janeiro Você... Eu tô lendo isso aqui Peraí Então aproveita pra dizer Ah... No dia 12 de fevereiro Isso... Onde? Rio de Janeiro Nós estaremos no América Futebol Clube Jogando 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 Não No Anime Stage Vai estar a galera do La Fenix lá também Também? Legal Não Não Cantando não Vai ter batalha de cosplay Você pode ganhar um Nintendo 3DS Veja só Qualquer um Nintendo 3DS Então faz cosplay Isso Ah não Ah não vou fazer não Onde mais a gente vai estar? Em São Paulo É É São Paulo também Semana que vem No Campus Party Oh yeah Fuck yeah E você que não conseguiu no Campus Party Eu posso dizer onde a gente vai estar também A gente vai estar no Segundas Cômicas Na próxima segunda-feira Afinal é Segundas Cômicas No Bar Ao Vivo Music Bar Às 10 da noite Você já sabia disso? Essa eu tô sabendo da Mora É E se você tá recebendo esses avisos agora E já passou essa data Compre ingresso pra assistir a gente Salve as baleias Salve as baleias Salve o que você salva a baleia Nesse link aqui embaixo É Matheus Oi Fala um pouquinho aí ó Um momento seu Fala aí O que você quer Pra dizer pra esse Brasil lindo Brasil te amo Eu não sei o que falar Falou você de novo Matheus Brasil te amo muito É muito amor Um parte pro outro Um parte pro mundo E esse mundo Um parte pro outro Então O final do dia Tchau 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 Tchau